Mami, mami, sim, bebê, eu me machuquei, olha o meu dó dói E agora, mamãe, faço um curativo pra dor passar Pronto, bebê, já estou aqui, vou fazer um curativo com carinho Não vai mais doer, não chore mais, ó meu bebê Mami, mami, sim, bebê, eu me machuquei, olha o meu dó dói E agora, mamãe, faço um curativo pra dor passar Pronto, bebê, já estou aqui, vou fazer um curativo com carinho